Esses dois aqui são Cleidson e David, e tem 16, 15. Eles estão indo para a escola de trem, chegando lá em Salvador, na Bahia, minha querida Salvador. Aí, quando eles descem do vagão, a porta do vagão está quebrada. O vigia olha para eles, foram vocês quatro, são três garotos, são uma moça. Foram vocês quatro. Quando vocês voltarem aqui a próxima vez, vocês vão pagar pelo que fizeram. Termina a aula, os garotos têm que ir para casa. Eles entram para entrar no trem, lá está o segurança. Mete bala em Cleidson e em David, os dois morrem na hora. Olha, o outro coleguinha, desde 16 anos, está correndo o risco de ficar paraplégico. E a menina de 15, por sorte, levou só um tiro de raspão. O vigilante, então, ó, fugiu. Seis dias depois, imprensado, ele se apresenta. Aí, diz assim, eu só, tem imagem? Se tiver, me mostra, por favor. Olha aí a imagem dele. Aí, ó, ele se apresentou e sabe o que é que ele disse? Olha o tamanho do cara. Ele se apresentou e disse assim, eu fui ameaçado pelos adolescentes. Matou dois, deixou um. Com risco de ficar paraplégico e a terceira, ele errou a pontaria. Depois de ficar seis dias foragido, o segurança se entregou acompanhado de dois advogados, que não permitiram que ele se apresentasse à imprensa em uma coletiva marcada pela polícia civil. Ele confessa que atirou no grupo de adolescentes, pois havia sido anteriormente ameaçado pelos jovens. Júlio César disse que ficou muito abalado depois do que aconteceu e ficou escondido na casa de um amigo no bairro do Uruguai. Mas, segundo a polícia, ele estaria no município de Salinas da Margarida, no Recôncavo Baiano. Júlio César é acusado de matar dois adolescentes no final do mês passado, na estação de trem da Santa Luzia do Lobato, subúrbio de Salvador. Segundo as investigações, a arma usada no crime foi um revólver calibre .38, que ele alegou ter jogado no lixo enquanto fugia. Júlio César contou ainda que tinha esse revólver há pelo menos cinco anos. Ele não era autorizado a trabalhar armado. O segurança vai cumprir prisão temporária de 30 dias na carceragem da Delegacia de Furtos e Roubos. Ele trabalhava na estação há menos de um ano e já tinha sido denunciado por agressão contra a mulher e abuso sexual contra a filha de dois anos. Júlio César vai responder por duplo homicídio e três tentativas de assassinato. David Barreto, de 16 anos, e o amigo, Cleidson Santos, de 15, foram enterrados no mesmo cemitério. David era enteado de seu José, com quem morava desde os quatro anos. É uma perda que a gente não tem como explicar. Cleidson era o filho caçula de dona Cleidiane. Meu filho morreu covardemente com um tiro no pescoço como se fosse um marginal. Os dois adolescentes foram mortos a tiros nesta estação de trem, no subúrbio de Salvador. Dois amigos deles também foram atingidos. Uma garota de 15 e um rapaz de 16 anos. Neste vídeo, eu mostro o rapaz sendo socorrido por passageiros logo depois dos disparos. Ele está internado, passou por cirurgia e corre o risco de ficar paraplégico. Os adolescentes usavam o trem todos os dias para ir e voltar da escola. Segundo testemunhas, na quinta-feira, um dos vagões chegou à estação com a porta quebrada. Mas um dos seguranças pensou que eram os garotos que, de propósito, impediam que ela fechasse. Houve discussão e o segurança prometeu se vingar quando os jovens voltassem para casa. A garota, baleada de raspão em uma das mãos, confirma essa versão. A porta não queria fechar, ele pensou que foi os meninos que estavam segurando, mas os meninos não estavam segurando a porta. Aí teve uma discussão do segurança com os meninos. Aí o segurança ameaçou os meninos. Aí quando a gente vê umas quatro horas da tarde do colégio, ele pegou e já chegou atirando nos meninos sem falar nada.